Olá meus amigos do Face, estamos aqui nessa manhã de domingo, dia 2 de janeiro de 2022. Estamos aqui com imagens do açude público da comunidade palestina no município de Santana dos Garrotes. Percebendo aqui pessoal que o açude pegou bastante água das chuvas que caíram aqui na nossa comunidade, em todo o Vale do Piancó e principalmente o município de Santana dos Garrotes. Esse açude que não sangra desde 2009, mas já estamos vendo aqui que ele pegou bastante água das últimas chuvas que caíram aqui na nossa Palestina. A comporta que fica bem lá na frente já está coberta e nós estamos aqui na boca do sangradouro, como fala assim, onde o açude deságua. Como vocês podem perceber aí, esse é o caminho que a água começa a descer quando ele está sangrando. Estima-se que mais ou menos um metro d'água ele começa a sangrar. Tomara que isso aconteça e esse capim que sujou o nosso açude possa ir embora com a sangragem. Vale informar para vocês que aqui na nossa comunidade palestina já está acumulado 303 milímetros de chuva. Deu uma chuva, duas chuvas de 50 milímetros, uma de 30, uma de 111 e a última chuva que deu foi 62 milímetros. Tem alguns setores chegando a marcar o índice de 70 milímetros. Então é isso aí, isso aqui é a imagem do nosso açude público da comunidade palestina no município de Santana dos Garrotes. Estamos na esperança que seja um inverno proveitoso com muitas chuvas, com muita chuva e que esse açude volte a sangrar. Porque a última vez que ele sangrou foi em 2009, daí para cá só tem ficado até aqui nesse nível. Então tenha um bom dia, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Levando essa ótima notícia para o pessoal de Palestina, principalmente o pessoal que mora fora nas grandes cidades. Sabem da história desse açude e sabem a importância desse reservatório para a nossa comunidade. E aí E aí Obrigado.